Agora com ele muito mais adaptado ao jogo, estou inclinado a querer testar ele mais avançado com a rasca e a volância com Allan e Pulgar. Existe essa possibilidade, é uma variação que o Tite pode fornecer fazendo 4-4-2, mas em vez de ser um losango no meio, né, Bigode? Fazendo aqui um volante, um lado a lado e um meia, você vai colocar dois meias um do lado do outro e eles vão ter liberdade para flutuar. Particularmente, eu acho que se fosse para escolher um Flamengo hoje, eu optaria por esse Flamengo aí. Porque eu acho que você teria todos os jogadores aptos e você teria os melhores em campo. E você não necessariamente teria um cara para jogar do lado direito como o Luiz Araújo. Só que você acabou de dizer que você é inevitável, né, Bigode? Que você vai ter que acontecer em algum momento e a galera vai ter que aceitar. Você é o Luiz Araújo, não é um xingamento. O Luiz Araújo é inevitável, porque ninguém faz o que ele faz. Não, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Tá misturando as coisas, eu falei inevitável por causa do Thanos. Pelo amor de Deus, me compara com o Luiz Araújo. Eu sei que é por causa do Thanos. Luiz Araújo, não. Mas eu estou falando que você é o Luiz Araújo, pô. Mas... Mas, pô, fez um golaço, pô. Mas isso é inevitável porque é isso, o Thanos estava certo. Evitaram... Pô, fuderam com a vida dele, mas ele estava certo. Tem que dizimar a metade do planeta. Entendeu? Mas vocês não estão preparados para isso. Mas, assim, o Cleitinho, dá. Mas o Tite não vai desfazer o esquema de 4-3-3. Então, esquece. E outra. Porém, e aí você, ontem, você falou uma coisa certa, né? Que foi sobre, ah, vamos analisar um pouquinho pelo outro lado e o lado positivo. Ou pensar, tentar entender o Tite. Por que o Tite coloca o esquema 4-3-3? É a famosa cobertor curto. A gente adoraria ter um meio de campo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e ou Gerson Wallen. Seria o melhor meio de campo do Brasil, né? E na frente, dois atacantes. Seria ótimo. Perfeito. Mas é o tal do cobertor curto, né? Ou simplesmente saia de piriguete, né? Se ela tampa a parte da frente. Que eu não consigo entender o que essas mulheres fazem, né? Porque ela bota uma saia curta de Lycra. Mas ela fica abaixando. Não tem sentido. Para que ficar abaixando a saia? Se a saia é justamente para ser curta. Mas é a saia curta. Sabe o que acontece? O Cebolinha. Para mim, o Cebolinha é o jogador mais agudo do Flamengo. Já tem pelo menos uns seis meses. Mas o Cebolinha é um jogador de uma nota só. Ele só pode jogar pelo lado esquerdo. Você vai botar ele de segunda. Ser segundo atacante é diferente de ser ponta. Tá? O Bebeto era um segundo atacante. Às vezes até centroavante. Mas era um segundo atacante. Se você botasse o Bebeto na ponta, não ia vingar. Entendeu? Então, simplesmente o seguinte. O Cebolinha, para mim, ele é um dificultador para um esquema 4-4-2. Porque vai puxar um ímã para ele ir para a ponta. E a outra ponta vai ficar desguarnecida. Ou seja, o time vai ficar desequilibrado. Por isso que eu entendo o Tite. Ele está fazendo isso para potencializar o Cebolinha. Ou, possivelmente, um ponta direita. Não. Ponta direita que vier a ser contratado. Entendeu? Que seria o Luiz Henrique. Ou vai ser outro jogador. Enfim. Ele quer potencializar isso. Então, eu entendo o Tite no 4-3-3. Eu gostaria de ter mais variações. Mas eu entendo a insistência dele. Se ele não tivesse um ponto igual o Cebolinha, que está performando, eu já seria totalmente contra, tá ligado? Então, acho que é isso. Olha, o Cebolinha não é o BH. O BH consegue fazer os dois. É, o BH faz os dois. E o segundo. O Cebolinha não consegue. Então, é isso. É, para ser esse segundo atacante, galera, tem que ter uma parada que o Cebolinha não tem. Que é uma... Eu não sei nem explicar exatamente. Mas você tem que ter muito mais valências. Por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele consegue dar o tapa para o meio, para tabelar, para aparecer, para chutar. Levar na linha de fundo com velocidade. Principalmente ganhar pelo alto, pela estatura física. Então, e qual é do segundo atacante, né, Bigode? Às vezes, entrar na área para que o atacante saia e jogue. Então, é meio que aquilo ali alterna. O Cebolinha, falta esse poderio ofensivo dentro da área. Que o Bruno Henrique é muito forte. Tem cabeceio, tem impulsão, tem tudo. Então, eu tendo a concordar com o Bigode. Mas vou ser sincero, Bigode. Vale a aposta. Eu acho que vale a aposta. Sabe por quê? Porque vai ter um momento, principalmente quando o Flamengo estiver com os seus jogadores todos convocados. Eu acho que o Tite vai ter que prezar para um meio campo mais forte. Por quê? Porque vai ter que ser um meio campo com menos entrosamento, mas muito mais compacto. Então, quando todo mundo for para a Copa América, eu jogaria com Alan, Igor Jesus, talvez o Gerson e talvez outro meia. Um Lohan da vida. O próprio Vitor Hugo pode jogar pelo meio. Jogaria com quatro meias para fortalecer esse meio de campo, sabe? Mas eu acho que não vai acontecer. Porque ele realmente tende muito a cair para esse 4-3-3. E para mim está tudo bem, cara. Eu acho que está no tempo o Bigode. Lá na frente pode ser que ele até varie. Mas eu acho que por agora é difícil. Para mim está tudo bem em termos de time base. Em termos durante o jogo, para mim não está tudo bem. Eu trouxe o Tite, o treinador que só joga no esquema, tem uma opção no Brasil. O Tite pode ir mais do que isso. Só que assim, é o que eu falo. Ô Cleitinho, o melhor jogador ofensivo do Flamengo no ano, entendeu? Eu acho que é o Cebolinha. É o que mais sai do campo normal. O Pedro, que a galera fala, está fazendo gol para caralho. Mas eu já vi fases melhores do Pedro. Ontem jogou para caralho. Está meio bonecão do posto. Não, não. Mas ontem ele jogou para caralho. Ontem ele jogou para caralho. Ontem não. Ontem teve um lance ali que, puta que pariu, que ele deixou a arboleta de xereca. Ontem ele jogou para caralho. Só que ele é um cara, o Pedro, ele é um cara letal, entendeu? Ele precisa, tirando aquele jogo, teve um jogo aí que ele perdeu gol para caralho. Porra, não me lembro contra quem, mano. Nova Iguaçu, será? Ô, perdeu gol para um caralho, irmão. Mas tirando esse jogo, o Pedro é um cara letal, entendeu? Mas o Pedro pode mais do que isso, tá? O Pedro pode ser um jogador muito mais participativo do que ele vem sendo. Ontem ele jogou, ontem ele mostrou isso. Ele não é cone, é isso que eu estou falando. Quando eu falo, o Pedro é cone, o Pedro não é cone, tá? O Pedro é um puta jogador, pode mais do que isso. A gente só cobra mais de jogador que pode entregar mais. É isso, tá? O Varela, eu não cobro. Para mim, o Varela não está bom. Varela, está bom. Está bom. Pô, Mabigode, eu sinto que cada jogo ele está melhorando. Não, não. Tudo bem, ele vai melhorar. Ele vai entregar mais, mas é o famoso precisa de um cara para disputar e que seja melhor do que ele. Não, eu só acho que o estilo dele é esse, Cleitinho. Ele vai entregar, ele melhorou muito, mas não... Mas está bom já. É isso que eu estou falando. Já está bom. Melhorar um pouquinho defensivamente, mas já está bom, tá? Agora, o Pedro não. O Pedro pode melhorar. Mas o que eu estou falando do Cebolinha? O Cebolinha é um jogador mais agudo. E aí, Cleitinho, você vai mudar o esquema para foder? Tem a ver com a minha réplica sobre as barbaridades que vocês disseram ontem. Então, eu vou esperar, porque fica mais tranquilo. E aí, Cleitinho, você vai mudar o esquema para foder?